Olá, no programa de hoje nós vamos mostrar como o câncer tem afetado crianças e adolescentes do Brasil. Nossas equipes vão apresentar histórias de luta e superação, mas vamos conhecer o trabalho da entidade, da associação que dá suporte a famílias e aos doentes e ainda visitar este local aqui ó, o Hospital da Criança de Brasília, que tem obtido números da cura do câncer que são praticamente o dobro da média nacional. Quer saber como tudo isso está acontecendo? Então fique com a gente, porque o Repórter Justiça já está no ar. Este é o hospital que tem sido a esperança de cura para milhares de crianças. É especializado no combate ao câncer infantil. Todos os dias os corredores estão cheios, meninos e meninas de várias idades que chegam de vários estados. O Hospital da Criança de Brasília é público, mas a gestão é de uma organização social, o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada. Também conhecido como OS, esse tipo de organização tem base legal na Lei 9.637, de 1998. O artigo 1º lista as seis áreas em que pode atuar. Olha a saúde aí! Já os detalhes de contratos de gestão com o poder público estão entre os artigos 5º e 7º. Parcerias como essa dispensam licitação. É o que diz o artigo 24 da Lei 8666, de 93. As pessoas vêm das várias regiões do país em busca de tratamento especializado e nós mais ou menos 43% os nossos pacientes bem de fora. E o nosso desejo era oferecer para essas crianças o melhor que a ciência vinha apresentando nesses anos. O hospital está em funcionamento desde novembro de 2011. Em seis anos, fez mais de 2 milhões e 600 mil atendimentos. Também realizou 1 milhão e meio de exames laboratoriais e 419 mil consultas. Aos pacientes fez mais de 41 mil sessões de quimioterapia, 17 mil transfusões, 8 mil cirurgias e 18 mil tomografias. Esses números já são grandiosos, só que o mais importante deles é o de cura. 80% das crianças que passam por aqui se vêem livre do câncer depois do tratamento. A média brasileira é de 48%. O segredo para esse sucesso não é tão segredo assim. Primeiro, um ambiente que não seja estranho à criança. As brinquedotecas deixam o hospital mais infantil e os pacientes mais à vontade. Já a quimioterapia é manipulada. Cada paciente recebe a mistura exata do que é prescrito pelo médico. O preparo para um não serve para outro. E não é só isso. A criança é cuidada por um grupo de médicos. Você precisa de infectologista, de intensivista pediátrico, de cardiologista pediátrico, todos afeitos às peculiaridades das complicações do paciente oncológico pediátrico. Um dos profissionais que ajudam no tratamento é o psicólogo. A Ana Paula se especializou na ajuda às crianças com câncer. O consultório dela, dentro do hospital, parece uma brinquedoteca. E não é à toa. Então a criança vai conseguir entender que aqui ela não está só para fazer medicação, mas ela também pode brincar e poder continuar sendo criança. E a gente vai ajudar os recursos que a gente ajuda a criança a lidar, a compreender, por exemplo, o procedimento que ela vai ser feito. A gente também oferece de forma lúdica. Então a criança vive e elabora da forma dela o que ela está vivendo, que ela vai precisar compreender. O câncer mais comum em crianças é a leucemia. Ataca os tecidos formadores de sangue, incluindo a medula óssea. De um modo geral, a criança fica cansada ao menor esforço. Se os pais perceberem isso, devem levar o filho imediatamente ao hospital. O Alan, de dois anos, é esse menininho que se encantou com o nosso microfone. Ele foi diagnosticado com leucemia de uma maneira diferente. A mãe percebeu o surgimento de um caroço na cabeça dele. Levou-o para o hospital e depois de exames, os médicos descobriram a doença. Quando nossa equipe gravou com mãe e filho, ele estava há 22 dias em tratamento de quimioterapia. É o mais indicado e eficaz nesses casos. Está reagindo bem, graças a Deus está reagindo bem. Está comendo bem, está dormindo bem também, né amor? Só o cabelo começou a cair agora, eu fui e já deu um jeito na cabeça. Não foi amor? Mamãe tirou o cabelo hoje? Ainda eu tirou o cabelo, ela estava caindo mesmo. Ah, a queda do cabelo. Nesses casos, geralmente é um dos sinais de que o paciente está passando por um tratamento quimioterápico. Quando essa reação do corpo é em uma menina, pré-adolescente então. A Jaque tem 11 anos e teve diagnóstico de linfoma. É um tipo de câncer que ataca o sistema linfático, uma rede natural que combate doenças no corpo. O pai da menina é quem se esforça para caprichar no penteado. Ela sabe que esse cuidado vai acabar em poucos dias. Só com 48 horas de tratamento, o cabelo já começou a cair. Quando me disseram que o meu cabelo ia cair, eu chorei bastante, queria até sair do hospital. Eu tentei passar pelos guardas, só que não deu muito certo. Me barraram. Só que eu chorei bastante mesmo, porque eu ficava com medo que as pessoas iam falar essas coisas. Aí minha mãe me disse que não precisava disso, que se caísse, ia nascer outro. E depois ia passar isso aí. Ia ficar com o cabelo grande e tudo mais. Essa parte da quimio e da rádio é uma das mais complicadas por causa disso mesmo. E tem que lidar com o mal-estar do corpo, com a dor. A criança sente muita angústia, muito medo, muitas vezes medo da morte, quando sente que o corpo está fraco ou está com dor. Então, é um dos momentos principais para a gente acompanhar na parte psicológica. Então, a gente até dá um apoio mais intensivo nesses momentos, porque elas precisam elaborar e compreender por que está precisando daquela fase. E também compreender que aquilo é o que geralmente é uma fase. No Brasil, o tratamento gratuito contra o câncer é garantido em lei. A 12.732 de 2012, o artigo 2º diz que esse processo deve começar em até 60 dias a partir do diagnóstico. Esse prazo é importante e indicado para adultos. Mas criança com câncer não pode esperar tanto tempo pelo início do tratamento. E a lei não faz referência direta a essa necessidade diferente. Câncer para a criança é uma doença linda. Nós temos que iniciar o tratamento na mesma semana. O diagnóstico tem que ser rápido. A lei para a criança tem que ser diferente. Se é suspeito de lesionia hoje, no máximo, 48 horas, ele está aqui para que a gente efetive o diagnóstico com precisão. Infelizmente, não é o que acontece em muitos casos. O seu Glaucione comemora ter começado o tratamento da filha em pouco tempo. O diagnóstico precoce é fundamental para alcançar a cura. Ressar a Deus todos os dias, a cura para ela. Porque ela tem muitos sonhos, né? A criança ainda é nova. Ela vai realizar os sonhos delas. Ver a filha em uma cama de hospital recebendo tratamento quimioterápico não é fácil para ninguém. A gente não tem um pai que não chora em uma situação dessa. A gente não chora na frente da criança, porque você tem que dar força para ela. Mas, tem uns momentos que a gente pega ali, o coração aperta, a gente chora. E não é fácil. A gente sempre pensa na unidade. Porque, às vezes, está ali na criança que está com uma dificuldade, mas a família vai ajudar. E eu costumo dizer que os pais sentem em dobro, porque eles sentem pela criança e sentem por eles. Então, a gente sempre pensa na unidade família-criança, na psicologia. O Hospital da Criança de Brasília aguarda para este ano a construção de um centro cirúrgico. O que foi feito até agora, teve dinheiro público e da Abrace, a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias. Nós vamos falar da importância da Abrace no próximo bloco. Não saia daí. O Repórter Justiça volta já. A Abrace abraçou uma causa em 1986. Foi quando a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias ganhou vida. Funciona neste terreno cedido pelo governo do Distrito Federal. Não recebe um centavo de dinheiro público. Todas as ações aqui são financiadas pela solidariedade. E você vai saber, a partir de agora, que são muitas. Primeiro, vamos à cozinha. Das mestre-cucas que fazem o almoço, três são mães de crianças acolhidas pela Abrace. Uma forma de contribuir com a instituição e se sentir útil. Funciona assim. Crianças e adolescentes que moram longe e precisam fazer o tratamento em Brasília, por falta de assistência adequada na cidade em que vivem, ficam aqui. São 50 leitos. 25 para as crianças e 25 para as mães. O resultado do tratamento no DF, para o câncer infantil, se transformou. E nós temos hoje nenhum abandono ao tratamento, que na época da Fundação da Abrace, que foi em 1986, girava em torno de 28% a 30% de abandono. E não porque a família desejasse isso para o filho. Eram por dificuldades mesmo, financeiras. Marcela e a filha Alice moram em Boa Vista, Roraima. São 4.313 quilômetros de distância de Brasília. Mas estão na capital federal porque a menininha, muito ativa, foi diagnosticada com câncer nos rins. Eu tenho um dia aqui, que ela ficou o dia inteiro sem fazer xixi. Aí quando ela fez, foi xixi com sangue, né, aqueles coágulos de sangue. Eu falei, não, eu levei imediatamente para o hospital. Aí ele suspeitava de pedra, no rim, alguma coisa, vesícula. E eles falaram, não, não é. Aí pediram uma ultrassom para fazer no dia seguinte. Aí eu fiz. Quando o médico fez, o médico nem era especialista em criança. Ele já falou, não, leva para o especialista que ela está com tumor no rim. Porque foi no rim direito, né, na hora que ele colocou no rim direito. Exatamente a primeira vez já viu, não, leva o urgente. Como vimos no primeiro bloco, urgência é palavra necessária no tratamento do câncer infantil. Com o tratamento de quimioterapia iniciado, a Alice teve de passar por uma cirurgia. O rim direito, onde havia o tumor, foi retirado. No primeiro momento, só é o desespero mesmo. Aquela fase de chororô, de não aceitar, de não acreditar. Por que comigo? Por que com a criança tão... Porque na época tinha um ano e dois meses, né? Por que com uma criança tão inocente, defesa? Aquela coisa, aquele monte de perguntas. Por que, por que, por que? Aí depois a gente vai aceitando aos poucos, né? Mas no começo não é fácil. Alice, como qualquer outra criança nessa situação, passa por um período de manutenção. Quer dizer o seguinte, ela e a mãe vêm à Brasília para exames. É preciso descobrir o quanto o tratamento fez o efeito desejado e se o tumor pode voltar. Essa rotina vai durar cinco anos. Depois desse tempo, Alice passa a ter a mesma chance de adquirir câncer como outra pessoa qualquer. A doença, claro, não tem hora para chegar e pode ser descoberta em pleno ano letivo. E para que crianças e adolescentes não percam as aulas, não percam o ano, tenham de repetir, a Brasília fez uma parceria com a Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal. Quem mora em outra cidade, por exemplo, é transferida para cá. E professores da rede pública vêm aqui para a Brasília para dar aulas a essas pessoas. Quer dizer, aqui eles cuidam não só da saúde, como da educação também. Não é só isso. As passagens aéreas de quem precisa do tratamento também são pagas pela instituição. Além disso, as famílias que moram em Brasília ou no entorno do Distrito Federal, que enfrentam ou enfrentaram a doença, recebem cestas básicas. As doações chegam e ficam em um depósito. Depois, são separadas para as entregas. Há roupas também vendidas a preço de brechó por voluntárias. Nós fizemos atendimentos sociais na assistência ao paciente e os familiares, 5.401 quebradinhos de atendimento e de assistência. Nós passamos para esses assistidos e suas famílias cerca de 54 mil auxílios, entre medicamentos, passagens, suplementos, doações que nós recebemos e transformamos isso em artigos que eles possam utilizar também, também reformas de moradias que estão em estado de risco, e que não pode acontecer pelo fato da criança estar bem debilitada e precisar de uma moradia confortável e de acordo com aquele momento que ela vive. Viver é o verbo mais presente no pensamento de quem passa por uma situação como a da Júlia. Essa menina que brinca com a colega tem 11 anos e teve um câncer raro no ovário e a descoberta foi possível por causa de um acidente. A gente estava iniciando as férias, que era o passeio para o Sesc, que era de brincar na água, essas coisas. Aí eu fui descer no tobogã e o menino veio atrás de mim sem querer, que escorregou. Aí quando eu entrei dentro da água, eu levei o chute. Aí doeu, mas aí depois passou. Aí eu vim para casa e eu reclamei de dor esses dias. Aí depois chegou o dia que a minha mãe me levou no hospital. No hospital, Júlia passou por uma cirurgia e tirou o ovário esquerdo. A família pensou que a partir daquele momento a doença seria coisa do passado. Mas surgiram outros 12 tumores. Nova cirurgia. Mas um desses tumores não pôde ser tirado. O médico nos falou que tinha tirado 98%. 2% estava no intestino e que não podia ser mexido. E esse foi um dos momentos mais, acho que foi o momento mais difícil desde o início, para mim. Eu demorei até a admitir isso. Porque eu briguei com Deus. Eu falei, como assim Deus? Você é o único que pode. Só você pode, você pode. Eu creio 100% na mão de Deus. Ele tem feito muitos milagres. Então, por que não fez 100% logo? Deixar 2%? Porque a gente sabe que 2% mata. Peraí. Quase que inevitavelmente, o pior passou pela cabeça da Patrícia. Ela foi para a UTI. Ela não foi para o quarto. Quando eu vi ela saindo, toda apagada, cheia de aparelhos, indo para a UTI, eu fiquei bem baqueada. Porque não era o que eu esperava. E eu estava olhando para ela num momento total de impotência. Eu não podia fazer nada. Depois de sucessivos momentos difíceis, Júlia voltou para casa. Faz tratamento de quimioterapia. Vai iniciar o de radioterapia. A diferença é de que o primeiro é a base de químicos. O segundo, de radiação. É forte. Ele é pesado. A gente vomita. Passa muito mal. Tem muita criança também que passa mal. Mas depois a gente se recupera. Então você está com esperança. Estou. A gente não reclama muito da vida, porque... Não sei falar, não. Mas isso é forte. É o mais importante. Sabe que essa é a maior diferença, assim, da Júlia. Da história da Júlia. Para tantas outras que vivem isso. A como ela vê. Ela vê que ela é forte. Ela é firme. Mas ela tem que passar por isso. A luta e não a briga contra o câncer é dura, pesada. Mas a vida continua. Os sonhos também. Desde meus cinco anos eu falo que eu quero ser médica. Mediato. E agora, que eu já conheço mais esse lado, do paciente e mais ou menos do médico, eu tenho certeza que eu quero ser médica. No próximo bloco, Alexandre Matula conta a história cheia de amor e esperança da família do Henry. O menino teve um tumor com um ano e oito meses de vida. Não saia daí. A gente volta já. Este aí é o Henry, com pouco mais de dois anos de idade, em tratamento contra um câncer. Esse tratamento levou quase um ano e meio. Foi uma dura batalha para ele e para a família. Como é que foi saber que o seu filho, naquele momento, um ano e oito meses, estava com um câncer, um tumor aqui, suprarenal, né? É, foi na suprarenal, em cima dos rins, né? Um neuroblastoma de grau 4. Assim, quando a gente descobriu, foi bem impactante. A gente descobriu, dentro de uma semana, a gente já sabia que ele estava com um tumor, no último estágio. E, assim, em uma semana os rins pararam e ele foi para a UTI. A jornada da família começou quando o Henry levou um tombo e quebrou um dente. O dentinho foi extraído, mas o pequeno continuava a passar muito mal. Já estava anêmico. Foi quando a família decidiu investigar o que estava acontecendo. Foram feitas tomografia e ecografia. E aí veio o diagnóstico. Na segunda-feira, já descobriu que tinha um tumor muito grande. O tumor dele tinha 11,5 por 10 por 7,5 centímetros. Então, era um tumor de quase um litro de volume. Que é muita coisa para uma criança de um ano e oito meses, né? Então, assim, aconteceu tudo muito rápido. Na segunda, descobriu. Na terça, ele fez uma cirurgia para tirar um pedaço para fazer biópsia. Na sexta, ele já estava no hospital de base fazendo químio paliativa. Porque até descobrir que tipo de tumor que é com a biópsia, demora 20 dias. E, a partir desse momento, quando eles deram essa químio paliativa, os dois rins literalmente pararam. Eles entraram em ira. Que ele não soltava nenhum tipo de líquido pela urina. Então, aí ele teve que ir para a UTI. Henri teve que colocar ainda um cateter e fez sessões de hemodiálise para tirar as impurezas da quimioterapia. E era só o início. Ele ficou 25 dias em coma na UTI. Até que ele começou a... Os padrões de vida dele começou a melhorar. Os batimentos começaram a diminuir. A pressão diminuiu. Ele ficou, ao todo, 45 dias direto no hospital. Olha aí o Henri hoje, aos 3 anos de idade, curado, sempre ao lado da vovó Sandra. Que foi grande e responsável pelo acompanhamento dele em casa. Ela mudou de vida para o conforto do neto. A casa teve que ser adaptada. Não foi isso, dona Sandra? Foi sim. E como é que foi essa história de adaptar a casa? Quer dizer, nós estamos aqui no segundo andar, né? É. O que teve que ser feito e por que foi feito assim? Assim, eu tirei muita coisa que pudesse trazer poeira, né? E procurei, assim, a limpeza melhor possível para a casa. Pela questão da imunidade. É, para a imunidade baixa. Inclusive, lá embaixo, chega carro, cachorro, alguma coisa assim para não prejudicar. Então, a gente procurou ficar mais em cima, na parte de cima, que é essa aqui, né? Esse quarto, a sala, né? E a preferência foi que ele ficasse no quarto aqui. E, inclusive, a senhora fez até uma modificação. Vamos mostrar o que você fez lá? Vamos lá. Então, aqui, eu procurei fazer, no quartinho dele, eu procurei fazer uma cozinha, né? Mas, assim, para a alimentação dele, que a alimentação dele seria uma alimentação diferente, né? Então, eu coloquei aqui um fogão, um armário com as panelas, umas coisas, geladeira. E a gente ficava... Instalou a pia. É, instalou a pia. E a gente ficava mais aqui mesmo. Ficava a maior parte do tempo aqui. É, cozinhando, cozinhava aqui, né? E tem a caminha dele ali. Mas, assim, graças a Deus, deu tudo certo. Porque, mesmo assim, sendo diferente, né? A alimentação e tudo, deu certo. A avó de Henrique, é dona de uma construtora, teve que parar de trabalhar para cuidar do menino. A família usou dinheiro próprio, mas também teve suporte da Abrace e do Hospital da Criança de Brasília. Um tratamento caro. Pouca gente sabe, mas a legislação brasileira dá benefícios fiscais a pessoas com doenças graves ou incuráveis. É uma forma de amenizar os custos da vida da família. Muitas pessoas que são diagnosticadas com esse tipo de doença, tanto os filhos como o próprio responsável, têm desconhecimento, são os benefícios que essas doenças graves trazem. Não só a neoplasia maligna, como outras que estão previstas no ROL. Que são a isenção do imposto de renda, isenção do IPI, ICMS, IPVA, redução na tarifa de energia, reconstrução mamária. E também até em alguns casos, dependendo da previsão do contrato, temos também a quitação do contrato de financiamento de imóvel. Planos de saúde são obrigados por lei a cobrir os custos do tratamento de câncer. Desde o tratamento para diagnóstico até a quimioterapia e tratamento final, até o final do tratamento do câncer. Quanto a um eventual argumento de carências que devam ser cumpridas pelo paciente no plano de saúde, Pode haver uma negativa do plano de saúde, mas existem vários entendimentos jurisprudenciais recaçando totalmente essa carência. A depender da urgência, também pode ser procurado um advogado e o judiciário tem concedido a caçação dessa carência e o tratamento imediato. E os medicamentos também devem ser fornecidos gratuitamente. Não sendo um medicamento que esteja no rol dos fornecidos pelo SUS, ele também pode procurar o judiciário para que seja custeado pelo Estado. A família de Henry teve apoio da Abrace, do Hospital da Criança e agora comemora a vida cheia de energia do menino, que este ano vai para a escola. Primeiro ano dele, ele está bem empolgado, está muito empolgado, nossa demais, ele já foi lá, já visitou e ele falou, é aqui que eu vou estudar, é aqui que eu quero ter novos amiguinhos e brincar, fazer capoeira que ele gosta bastante e jogar bola, né? Porque a vida dele é jogar bola. E o programa fica por aqui, mas se você quiser rever, acesse lá na internet, tvjustiça.jus.br Lá você encontra também os programas anteriores que podem ser vistos. Bom, eu volto na semana que vem com mais um tema do seu interesse, um programa novinho. Tchau! 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 Tchau!